Uma situação delicada, de uma família que luta pela sobrevivência. A Delícia Maria da Silva é moradora do residencial Vila Nova e é mãe de cinco filhos. A dona de casa é a única responsável pelas crianças e precisa diariamente lutar para trazer o sustento da casa. Nunca passei deste jeito, agora dessa crise eu passei deste jeito. Aí o vizinho ali pegou, me deu um pouco de café, só tem um pouco aí, aí eu vou continuando. Na casa há poucos móveis e faltam muitos materiais na cozinha. A Delícia conta que ultimamente tem passado por problemas para adquirir insumos básicos, como alimentos e gás de cozinha. Falta comida, gás, isqueiro que eu pego tudo na casa dos vizinhos, é assim, vai levando. Vocês chegaram a passar fome aqui? Aqui até agora eu nunca cheguei a passar fome não. As crianças não, é a primeira vez. Os filhos de A Delícia são todos ainda crianças, com idades de 5 até 8 anos. Muitos deles sonham em ganhar coisas simples, como brinquedos. Uma boneca. Uma boneca? Você gosta de boneca? Gosto. Para dar uma vida mais digna aos seus cinco filhos e não deixar faltar alimentos para a sua família, Dona Delícia faz um apelo à população de Parauapebas. Sexta base é um gás de isqueiro e um gás de roupa, eu boto a roupa dos meninos que era de homem e a outra de mulherzinha, porque eu estou botando que é roupa dentro da caixa. Então, sabão, sabão, sabão em pó, se quiser me ajudar, também pode ajudar. Carne, essas coisas também, bolacha, as coisas para as crianças, leite, essas coisas. Quem puder ajudar essa família deve se dirigir à residência de Delícia, que fica na rua 1, quadra 1, lote 2, do Residencial Vila Nova. A família precisa de cestas básicas, gás de cozinha, roupas usadas e também aceita doação de brinquedos para as crianças. Tchau, tchau.